O que é que vês quando olhas para essa cara? O que é que pensas quando crês que essa imagem nublada Vem do vapor do ducho e não da tua mente perturbada Por uma história mal acabada, por uma meta não atingida Quando não fosse disto que querias, uma etapa não atravessada Com todos aqueles que querias, é lixado partir a cara Quando sai cara à vida, é lixado não ter mais nada Quando não há saída, é o dilema de estar vivo Um tempo onde só conta, metade daquilo que fazes Dependendo do tamanho da montra, não sejas contra Eu sei que um dia tu sonhaste ser igual a um ideal Em vez de ser um contraste, como aquela foto que viste Na revista que encontraste, nesse grau onde te sentas A pensar onde falhaste, e é por isso Que te pões na defensiva e afastas os pensamentos Pondo tudo em perspectiva, três vezes por dia A venda de consciência, a tirar a radiografia, examina Existe